Se você está pensando em comprar um carro e você ainda não sabe que carro comprar, venha para a Premium Multimarcas porque eles têm um estoque imenso. Com certeza eles têm o carro que você está querendo. Ó, duas lojas para você, uma aqui em Sorocaba, na rua 7 de Setembro e também um posto de vendas na cidade de Capão Bonito, na rua Serqueira César, número 343, bem no centro. Mas ó, vamos de oferta? Você quer uma ideia, não é mesmo? Então que tal este? Bonito carro, no 2006 completo, motor 1.4, entrada mais 48 parcelas de 633,66. Tem Vale Weekend, modelo ILX 2009, entrada mais 48 de apenas 730 reais. Agora olha que carro bacana, é um Prisma, no 2010, carro impecável. Entrada mais 48 parcelinhas de 602 reais e também tem Gol, 2005 por 14,900 à vista. Com loja aqui em Sorocaba, na rua 7 de Setembro, 301 no centro. Telefone 3231 2929 e também na cidade de Capão Bonito, no centro, na rua Serqueira César, 343, você pode ligar, DDD 15, 3542 5008, é Premium Multimarcas para você. Obrigado. 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 Obrigado.